O InspiraMais Verão 2016 promoveu no segundo dia de evento o workshop EcoDesign, com tema sustentabilidade e palestra ministrada pela estilista Isabela Capito. A empresária destacou a importância de se adotar medidas de menor impacto ambiental na produção de moda no Brasil. Essa coisa do desperdício, isso nem cabe mais, entendeu? Não dá para você trabalhar com moda, eu acho, dessa maneira, entendeu? Dessa sobra e dessa loucura. Então, por isso é que cada vez mais esses projetos de sustentabilidade e ecos me interessam, porque eu acho que é uma nova maneira, é o novo. Isabela também enfatizou a importância do reaproveitamento de materiais. Muito de fazer as coisas verdadeiras, entendeu? Tipo, verdade. Acho que as pessoas têm que começar cada vez mais a ter consciência com isso. Não é virar eco chata, mas é tipo, é uma coisa natural. Para esta consultora em inovação e sustentabilidade, o tema deve ser discutido com maior profundidade. Essa discussão, ela tem que entrar em ebulição nesse momento da economia brasileira, o que o Brasil vem falando em economia criativa, eu acho que isso faz parte. Ele tem que ser discutido, ele tem que ser levado, trazido à tona para os empresários de micro e pequena empresa, para que eles consigam entender. Como forma de homenagear os expositores, alguns produtos mereceram destaque no evento. Dentre os mais de 600 produtos expostos nos dois dias de evento, 20 deles receberam o prêmio Top 20. Foram considerados os destaques do Inspira Mais Verão 2016. O projeto Eco Design objetiva desenvolver produtos com material reaproveitado, e portanto, com menor impacto ambiental, especialmente no setor coureiro calçadista. E no projeto a gente tem aproveitado tudo, assim, foi o que eu estava falando até na palestra, que eu chego nos fornecedores e eles, você vê, tem fornecedor que tem 35 mil tipos de metais. Você não vai inventar mais nada, entendeu? Então, assim, se você não é possível encontrar o que você quer nos 35 mil metais que ele tem, entendeu? Então, na quantidade de estampas que você vai pegar para fazer um forro de uma bolsa, acho que é lógico que tem possibilidade. Então, acho que a gente tem que cada vez mais aproveitar o que já tem aí. Música 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 Música